Sente-se, crianças, e façam silêncio. Agora levantem-se e deem as boas-vindas, como vocês já aprenderam. Bom dia! Seja bem-vinda! Sente-se. Esta é a senhorita Helena Fernandes. Ela vai ser a professora fixa de vocês. Espero que ela encontre em todos vocês a colaboração que ela necessita. Este ano eu quero uma postura diferente de vocês. Para isso são necessárias coisas imprescindíveis, como amor ao estudo e disciplina. Sim, senhora! É assim que se controla uma classe. Com licença. Agora vocês podem relaxar, crianças. Comigo não precisam ter tanta cerimônia. Seremos como amigos. Eu sei que vocês não queriam voltar para a escola ainda. As férias acabam rápido, né? Mas eu prometo que se vocês toparem entrar nesse barco comigo, nós vamos nos divertir muito este ano. Bom, eu vou fazer a chamada e assim aproveito para conhecer cada um de vocês. Adriano Ramos. Adriano Ramos. Adriano, por presente. 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 Presente, professora. Presente. 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 Presente, professora. Eu vou escrever o meu nome na lousa, pra vocês não esquecerem quem eu sou